Agora que eu decidi, tá decidido. Vou curar o pezinho da Gisele com a força do meu amor. É o sorte das ideias, meu. Vem cá, vem cá, vem cá. Senta aqui. Demonstração, demonstração. Ih, ó. Sai com esse dedo descontrolado. Vem cá, gente. Nem vê que você não leva a mão pra sair de banheiro, hein? Ui, ui, ui. Olha que vocês dois são os dois insensíveis. Isso sim, tá? Vocês não merecem sentir o calor das minhas mãos apaixonadas. Oi, Gidoro. Montanhas. Tá na hora de enfrentar o inimigo muito mais perigoso que o manigo do dormitório. Ai, Maria, o que é esse danado? O mosquito da dengue. Temos que dar uma geral na escola inteirinha. Não podemos deixar a água parada em canto algum. Ó, gente, conta comigo. O que é que eu posso fazer pra lhe ajudar? Tchau. Perfeito, já tiramos águas de pote, garrafas e pneus, colocamos areia em todos os vasinhos de planta, tampamos a caixa d'água e todas as latas de liço. Missão cumprida, agora a gente tá livre desse danado, esse mosquito, não é não? Não, se os nossos vizinhos não fizeram o mesmo, minha amiga. Poxa, então eu tenho que correr na vizinhança aí pra dar um alerta, né? Porque senão essa epidemia não acaba nunca. Claro. É, daqui a pouco, olha só, eu vou começar a me produzir pro passo quatro. Passo? É, tu não vai nem me reconhecer hoje. E o três? Ah, o três já foi, olha, foi melhor do que eu imaginava. Só achei que eu vou te contar tudinho que eu vou fazer. Galera, você não é maluco, não, tá nos aprendendo, eu tô falando sério. Eu já fiz todos os exercícios de força e concentração, assim, ah, 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 tá ligado? E agora, assim, tô tranquilo já pra, pra curar o pezinho da minha deusa do sorriso metálica. Aí, então se prepara porque ela tá vindo aí, ó. Boa sorte aí com tua filhada de borboleta, hein? Oi, Neida. Oi, Gisele, tudo bom? Então, Gisele, eu tenho uma surpresa pra você. Que surpresa? Eu já sei como, como curar o seu pé. Assim, ó. O que é isso, Bodão? Eu tô transmitindo a energia do meu amor pra você pra tirar a dor do seu pé, entendeu? Assim, ó. Acontece que a dor não é mais aí, Bodão. A dor agora é no coração. No coração? Os pais se separaram. Eu nem tô ligando mais pro meu pé. Vamos pra casa, filha. Tchau, tchau. Liga. Tchau. Caraca, que barra, hein? Nossa, esse refeitório fica tão calmo sem os alunos por perto, né? A escola inteira fica na santa paz quando eles não estão por aqui. Mas também, o que seria esse colégio sem eles, não é mesmo? Obrigado. Eu sabia que quando eu era criança eu sonhava em ser professora? É mesmo? É. E por que você não seguiu o magistério? Acabei seguindo o conselho da minha mãe. Fiz uma faculdade de administração. Olha, quer saber a minha opinião? Fizeste muito bem. Vou te dizer uma coisa. Quando ou se esse barco afundar, você vai poder sair nadando para outro porto seguro. Enquanto que eu afundarei com o barco. Ai, Adriano, às vezes você é tão dramático. Olha, sem contar que eu tenho plena consciência de que como professor eu jamais ficarei rico. Até parece que você tem essa ambição. Adriano, eu conheço você há pouco tempo. Mas já deu para perceber que você ama o que você faz. E que dinheiro nenhum no mundo ia fazer você mudar de profissão. Me conheço há tão pouco tempo, mas já me conheço tão bem. Claro, claro. A gente passa tanto tempo juntos. Eu passo mais tempo com você do que eu passo com o Félix. Feliz dele. Você vai começar a debochar? Feliz dele. Poder passar a vida ao lado de uma mulher tão incrível. Saúde. Então, Angelina, aí foi isso. Os diretores falaram que a gente tinha que dar um jeito de popularizar a ideia do uniforme. E vocês já pensaram em alguma coisa? Pior que não, né? A gente não pensou em nada. E a gente não pode voltar atrás, né? Senão essa coisa de desfile de moda vai continuar. É isso, Domingas? Isso o que, Angelina? A gente tem que fazer um desfile aqui no colégio. Um desfile de uniformes. Peraí, peraí. Desfile de uniformes? Como assim? É assim, ó. A galera não é toda ligada em moda? Então, a gente promove um concurso pra escolher o uniforme que a galera vai usar. Peraí, para tudo. Angelina, essa ideia é genial. Assim, um desfile. Você viu isso, Esma? Peraí, é impressão minha? Ou a mil vezes pobre teve uma ideia mil vezes genial? Desfile de uniformes? Desfile de uniformes?